Bom dia o pessoal que acompanha a hidroponia do Broca, né? Cachaça e hidroponia, né? Aí já tem uma semana, da bancada a um, já tá com os alfaces, né? Aí a evolução das plantas foi bonita, viu pessoal? Ó, mostrar pra vocês aí que eu fiz também as mudas, uma experiência. Ó, se vocês lembram, tinha três buracos em todos os campos aqui, que eu deixei, né? Pra isso aqui, ó, pra mim ver a evolução das minhas mudas, né? Aí essas mudas grandes, aí eu comprei num viveiro aqui em Guaiatuba, né? Na cidade onde eu moro. Aí a evolução está ótima, pelo jeito que eu comecei, né? Naquela bancadinha ali, na parede, hidroponia na parede. Hoje eu passei pra essa aqui, ó. O salto foi grande, graças a Deus. E tá dando tudo certo, graças a ele. Essa aqui já tá com sete dias de... Na bancada, viu? Nutrição pesada. O jeito que o pessoal passou pra mim, as indicações eu fiz. Todinho. As alfaces estão bonitas. O sol tá pegando tudo nelas, né? Agora é época do sol que não chove. E vamos lá, né? O sisteminha ligou. Vamos lá. E aí? O... O... Obrigado.